O que você quer fazer? É aqui que você quer fazer? Não tem nada de usar. O que você quer fazer? Eu estou... Desvirou. Eu vou colocar aqui do lado aqui, ó. Eu não vou estar aqui. O meu... Só que você já está em duas. Apenas para o seu dedo, você tem que ter uma travata. Apenas para o seu dedo, você tem que ter uma travata. Para o seu dedo, você tem que realmente se tornar um dedo muito bem. Amém? Vamos lá e vamos lá para o lado.